Fala, meu povo! Nessa sexta-feira, temos lua crescente em escorpião. E logo pela manhã, a gente vai estar um pouco mais focado no equilíbrio emocional, tá? Então, cuida pra não cair na instabilidade, tá? Porque isso vai ser uma coisa que pode acontecer muito fácil. A preguicinha, ela também pode acabar invadindo, um certo desânimo, tá? Pode acabar impedindo você de seguir em frente. Não se deixe abalar, tá bom? No fim da tarde, podem acontecer algumas surpresas que vão abalar aí os teus planos também, tá? Então, tenha jogo de cintura, trabalhe a ansiedade e modere aí no estresse, tá bom? E não inventa de nadar contra a maré, tá? Entenda o que acontece e dance conforme a dança, tá? Isso vai fazer total diferença. Exercícios físicos também vão te ajudar muito, principalmente pra relaxar a noite, tá?